Tradições e culturas bizarras pelo mundo. O Holi é um festival hindu que celebra a chegada da primavera. O festival é marcado por pessoas jogando pós coloridos umas nas outras para simbolizar alegria e renovação. O Oktoberfest é o maior festival de cerveja do mundo e acontece em Munique. Ele dura cerca de 16 a 18 dias. Todos os anos atrai milhões de visitantes para celebrar a cultura bávara, com muita cerveja, música e trajes tradicionais. O Dia dos Mortos no México é celebrado entre 1 e 2 de novembro e é uma festividade onde os mexicanos honram os seus entes queridos. Nessa festividade são construídos vários altares, além de oferendas, decorações coloridas e também caveiras de açúcar. Em 5 de novembro, os britânicos comemoram o fracasso da Conspiração da Pólvora de 1605. A tradição é queimar as efícias de Guy Fawkes em fogueiras e fazer exibições de fogos de artifício. Na Grécia, o batismo é um evento muito importante e muito significativo na vida de um ser humano. Por isso, é comum que o bebê seja mergulhado três vezes na água como parte do ritual ortodoxo grego. E tudo isso acontece ao ar livre. O país insular de Kiribati, no Pacífico, é o primeiro lugar do mundo a entrar no Ano Novo devido ao seu fuso horário. O Ano Novo tailandês é celebrado com enormes batalhas de águas nas ruas, simbolizando a purificação e a renovação para o ano que está por vir. O Ano Novo tailandês é celebrado com enormes batalhas de águas nas ruas.